E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Dragons Dogma 2 Vídeo de hoje a gente vai abordar um guia de quest, no caso a quest O Conto do Mendigo E eu vou mostrar pra vocês os diferentes finais dessa missão, tá bem legal Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo Durante o dia o mendigo vai estar aqui na praça central E a gente vai esperar o sol circular aqui pelo relógio até a parte final do dia Então ele nasce aqui do lado direito e vai se pôr do lado esquerdo, ok? Quando o sol chega mais ou menos nessa altura, ele deixa o ponto central e segue então para um bar E a gente vai acompanhá-lo Ele parte da área central da capital e se dirige na direção dos cortiços Mais especificamente para a taverna do Walter E aqui a gente aguarda mais um tempo até que ele possa se deslocar para sua casa Passado um tempo, ele diz que a Hilda vai comê-lo vivo e começa a sair correndo do bar Então a gente vai persegui-lo E aqui chegamos até a casa do mendigo, ok? Que fica neste ponto exato aqui Logo ao lado dessa muralha, bem na esquina Ele mora aqui nessa casa de esquina, beleza? Ele entra lá E agora a gente vai esperar aqui do lado de fora até que ele saia Para que a gente possa entrar lá dentro e pegar a sua roupa de mendigo O mendigo então sai da sua casa Ele sai vestido com uma roupa nobre E com isso podemos invadir a sua casa E pegar a sua roupa de pedinte, né? São as vestes de pedinte Depois que você pega a roupa do Albert, você vai ter três opções Se você seguir o Albert, você vai notar que ele vai para a propriedade do Baldwin Que é uma casa num bairro nobre Onde aparentemente ele vive com a sua esposa, a Hilda Ok? Se você tentar conversar com ele lá, ele vai te ignorar Porque ele fala que não conversa com estranhos E aí você tem três opções Se você entregar a roupa de mendigo para o próprio Albert Enquanto ele está se deslocando pela cidade Ele vai implorar para que você não conte para ninguém esse segredo E vai te dar uma grana aí Resultando como um final neutro Oi? O que você quer? O que? Onde você conseguiu isso? Não Não me importa Escute O que você descobriu O que você acha O que você acha Pregue Não fale com ninguém A outra opção é pegar a roupa de mendigo E ir até a propriedade do Baldwin E entregar para a esposa dele, a Hilda Ela disse que vai ficar chocada com o fato E pede para você voltar em alguns dias Eu não acredito que eu tive o prazer, senhor Nós temos algum negócio que eu não sou consciente Você quer dizer que o Albert está jogando parte de um pedaço? Aquele homem que mais ou menos morreria à morte Do que levantar um dedo no procuramento honesto Se isso é um gesto, ele está em muito ruim Tudo o mesmo Eu vou testar a verdade da sua acusação E quem é melhor para fazê-lo para nós Do que o Albert himself Eu vou colocar essas roupas em algum lugar Em relação à casa Se ele deveria escutar Sua reação quando ele encontre-las Deve ser muito interessante Você pode nos visitar em alguns dias Fazendo isso, parece dar um final bacana para o personagem Porque ele vai conseguir um emprego remunerado Vai trabalhar ali de forma honesta E você vai conseguir três Onix como recompensa Se você vender essas Onix aqui na cidade Você ganha um dinheirinho muito bom Ah! Eu poderia acompanhar você para a entrada do castelo, mestre Mas não mais E a terceira escolha é uma escolha triste Se você for até a taverna do Walter Que é aquele bar onde ele toma uma cerveja durante o dia E entregar a sua roupa de mendigo Para sua amante Ela vai ficar revoltada Vai pedir para você voltar em alguns dias Quando você retorna Você tem a descoberta desse final trágico A Selina não consegue viver uma vida de mentiras Então ela acaba tirando a vida do Albert E depois tira a sua própria vida Um final realmente muito triste A Selina não consegue viver uma vida de mentiras Que é revelado aí pelo guardinha Foi o primeiro final que eu vi dessa quest Jogando aqui na minha primeira jornada do game Tá pessoal? Mas é isso Com isso a gente finaliza o vídeo Sobre essa quest do mendigo em Dragon's Dogma 2 O que vocês acharam? Qual foi o final que você fez aí no seu game? Curtiu esse tipo de vídeo? Gostaria de ver outras quests abordadas aqui no canal? Deixa aí nos comentários Fiquem ligados aí na playlist de Dragon's Dogma 2 Que eu estou abastecendo ela com vários vídeos Tá bom? Vou deixar dois vídeos aí para vocês No final desse Para que vocês possam conferir Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau